30 anos assim, num piscar de olhos Puta, eu tive tantos momentos, cara, nossa senhora Tudo que tem pra contar um ex-técnico, que preserva suas manias Pô, eu sou viciado em lavar louça Já montou time lavando louça? Já montei louça já, porque é igual você falou Meu, você vai, pra mim, você põe, acho que é água, né? A água deixa você mais calmo, a água de vai... Você vai lavando a louça, você vai pensando, pô, eu vou tirar o Felipe, vou pô, o cara Por muito tempo, a vida de Muricy Ramalho foi essa rotina de encontros marcados e marcantes com a imprensa Pô, tá difícil, hein, meu? A gente tá sempre discutindo a mesma porcaria e não vai adiantar nada Se eu tá falando aqui, vocês tão conversando aí, não tem por que tá me entrevistando As pessoas achavam que eu era rabugento, mas perto dele eu era 10% Não é que eu aprendi isso dele, mas era o meu gênio também Eu era muito parecido com ele, por isso que ele me escolheu, entendeu? Ele era Tele Santana E uma imagem assim, dos dois juntos, pega o ponto fraco de qualquer São Paulino Leva o torcedor pra outros tempos Porque o São Paulo naquela época ganhava tudo Qualquer coisa que o São Paulo participava, o São Paulo ganhava E num time vencedor como aquele do começo dos anos 90, era bem mais fácil pro auxiliar ter uma chance Já estou há algum tempo aqui também com eles, né? Facilita, eu também sou auxiliar, não tô muito desgastado com eles, porque é mais fácil o meu papel 30 anos atrás, a primeira vez de Muricy sozinho como técnico de futebol Você começa a falar, opa, acho que eu vou dar certo nesse negócio aí Era só o começo Em três passagens, ele se tornou o segundo técnico que mais vezes comandou o São Paulo Caramba, eu ganhei três campeonatos brasileiros seguidos Eu falei, ah, meu, é muito difícil, como é que eu, falando pra mim mesmo Como é que você conseguiu, eu perguntando pra mim mesmo, cara Qual que foi a mágica, qual que foi não sei o quê E o que aconteceu? E aí eu não sei do nada, cara Eu saí com a equipe, depois ainda eu fiz o gesto de aqui a trabalho Eu não sei por que eu fiz aquilo Até hoje que eu vou no aeroporto, os caras mandam eu tirar fotografia fazendo assim Aqui na porta também, mesma coisa Faço vídeo fazendo isso também Trabalho que continuou vitorioso fora do São Paulo E é um brasileiro de 2010 Mas em 2015, ele precisou se afastar pra cuidar da própria saúde Eu vi tudo que o Telê passava O Telê ganhou, era, nossa, o Telê, não sei o quê E também vi ele abandonado, quando eu perdia Então tudo que passou com ele, eu falei, vai passar um dia comigo Um ano depois, o coração avisou de novo que a carreira de treinador custa caro O preço é minha arritmia, o preço é minha diverticulite O preço é um monte de coisa O preço é, você não vê a família O preço, ele é muito grande o preço O preço é, as pessoas não têm ideia, entendeu? Porque eu fui duas vezes pra UTI Só que é difícil ficar longe Desde 2020, ele é o coordenador de futebol do São Paulo Caminha pelo centro de treinamento, sempre tratando de algum assunto importante pro clube Foi o Dorival que foi te procurar Pra falar assim, Muricy, chegou o convite à seleção Foi o Dorival E eu falei assim pra ele, né Eu brinco com ele, eu chamo de Nariz Nariz, meu Deus do céu, cara Beleza, cara É um sonho seu É o sonho de todo técnico brasileiro Mas você vai fazer uma foto pra nós mesmo Dorival Júnior O amigo Nariz Tinha acabado de aceitar o convite pra treinar a seleção brasileira E queria que eles continuassem juntos Agora eu fui convidar de novo O Dorival me convidou de novo O primeiro convite tinha vindo em 2010 Quando ele treinava o Fluminense O segundo, feito por Tite Para compor a comissão técnica na Copa de 2022 Agora, pela terceira vez Muricy disse não à seleção Aí, Dorival Meu, vai me desculpar, cara Perdemos você E eu vou sair também, cara Pô, isso vai ser um desastre, cara Ele vai continuar onde está Pra alívio da torcida são paulina No ano passado, comemorou um título importante Na nova função Um pouco mais distante do gramado Bagadeirista com o São Paulo Campeão da Copa do Brasil 2023 Aos 68 anos Muricy é o responsável por garantir a tranquilidade De quem chega pra trabalhar aqui Thiago Carpini, de 39 Encara hoje a primeira final no posto Que um dia foi de Telê E do próprio Muricy Eu fiz uma cláusula no meu contrato Que eu não posso assumir o São Paulo De jeito nenhum Porque senão, o treinador que vem aqui Não vai ter confiança em mim Poder todo dia sentar e tomar café com ele Isso pra mim é um privilégio, né Então a gente Se eu não me engano, no sábado Nós falávamos sobre isso E ele falou um pouco da relação Que ele tinha com o Telê E eu espero que o Muricy seja o meu Telê Por que não, né Que eu possa extrair o máximo dele Eu sou desprovido de vaidade Eu quero melhorar e quero aprender E eu quero aprender com as pessoas Que estão perto de mim Como fazer e como não fazer No meu caso Mais porque eu conheço aqui, né Eu encontro bastante o caminho dele Pra ele não ter um problema Que ele vai por ali E é por aqui que ele tem que ir Agora ele é um cara que percebe-se Que ele quer ouvir E é o que eu mais fazia com o Telê Eu não falava, só ouvia Com o tempo isso muda, né Eu gosto de conversar E ainda mais como eu tô aqui Você vê que eu não paro de falar Eu não sou assim Eu não sou muito em televisão Dou pouco em entrevista Mas quando eu falo de futebol Eu gosto de falar de futebol Como eu tô falando aqui Pode falar, Muricy A gente gosta de escutar você A verdade é essa, entendeu? Você está na Lume TV Gostou deste conteúdo? Então clique no joinha Para curtir e inscreva-se no nosso canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri